bom dia meus amores tudo bem com vocês e aí filhos tu tá aprontando o que aí eu tô fazendo um experimento aqui com esse disco de maquita na roçadeira né para ver se esse disco aqui vai cortar madeira porque essa roçadeira ela é bastante forte na entrada cilidradas então ela é forte então vamos ver se vai funcionar mostra para o pessoal é um disco de que é de madeira esse disco de madeira apropriado para cortar madeira porém em maquita né e nós vamos ver se vai funcionar aqui na roçadeira tá bom você tá o que aí ajeitando eu tô ajeitando aqui para ver aí depois dando certo aqui eu vou mostrar para vocês pessoal viu cortando eu vou mostrar cortando a madeira aí aí viu isso fica aí expectativa que deu alguma coisa errada aqui na montagem mas ainda não testamos na madeira não tá bom bom a gente vai mostrar se deu certo na madeira não é bom se ela só não corta bom só não vai ser só que o dia mais doce ele vai ter um fim Eu vou ver uma galha aqui, né? Aquele outro não voltou pelo motivo que disse assim, ele cortou. Olha, ele é muito grosso e o disco é pequeno. Olha, olha, olha. Vamos na outra aí. Essa aqui, ó. É.